Dois ovos O litificador Três colheres de sopa de manteiga Uma colher de sopa de óleo Uma xícara e meia de leite Uma colher de sal Uma colher de açúcar De fermento biológico Então agora numa tigela você vai jogar assim um pouquinho de farinha, tá vendo? Vai começar a despejar a massa aos poucos Joga um pouco assim Um pouquinho de farinha Um pouquinho de farinha Enrolar a massa você vai cortar elas em tiras, tá vendo? A gente vai enrolar ela na salsicha Aqui ó Corta assim em tiras, tá vendo? A tiras bem fininha Salsicha assim ó, tá vendo galera? E corta ela toda no meio Você vai pegar aqui ó, tá vendo? Com a salsicha E uma tira da massa, tá vendo? E começar a enrolar assim ó E começar a enrolar assim ó Então galera agora a gente vai pegar aqui ó Só a gema do ovo, tá? Dois ovos Bater Agora a gente vai pincelar, tá vendo? Com a gema do ovo E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL